Já é ou já era É ou já era, já é ou já era Já é ou já era É ou já era, já é ou já era Sem compromisso, só isso que eu sei Por isso eu me aproximei Tava tão linda do jeito que eu sonhei Ela me olhou e eu olhei Ao som do DJ, fui longe e viajei Bile lotado, só vinha ela Quando me aproximei, uns passos ensaiei Não poderia era ficar naquela Já é ou já era É ou já era, já é ou já era Já é ou já era É ou já era, já é ou já era Saber chegar é essencial nesse momento Aquele olhar me fez tremer todo por dentro E só vai depender dela E aí, já é ou já era Já é ou já era É ou já era Já é ou já era Já é ou já era Já é ou já era Sem compromisso, só isso que eu sei Por isso eu me aproximei Tava tão linda do jeito que eu sonhei Ela me olhei Ela me olhou e eu olhei Ao som do DJ, fui longe e viajei Bile lotado, só vinha ela Quando me aproximei, uns passos ensaiei Não poderia era ficar naquela Já é ou já era Já é ou já era Já é ou já era A CIDADE NO BRASIL